Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o DMF e sejam todos bem-vindos ao terceiro vídeo de Super Mario Star Road. E hoje nós vamos começar a fase 3. Espera aí a Planet Pound. As duas fases que vamos tentar fazer nesse vídeo, elas não tem a mesma e elas são bem tranquilas, porém os truques dela são realmente que complicam, que vão deixar esse vídeo extremamente frustrante e talvez eu fique até irritado. Primeiramente, percebam que ali na parte de cima tem duas estrelas e a maneira de você alcançar ali é com um canhão ou com um pássaro. É claro que você não vai querer fazer nenhuma das duas, você vai querer tentar fazer esse truque que eu vou tentar fazer. Esse é um dos truques, é o truque mais difícil do jogo, que é o Cannonless. Sim, esse jogo também tem Cannonless. E assim como o do Super Mario 64, porque o Cannonless desse jogo é inconsistente, que você tem que pular, usar um triple jump na parede e ficar usando chutinhos até alcançar essa plataforma. Feito isso, você consegue aí a primeira estrela. Mas lembre-se, tem uma estrela lá em cima, então nós vamos fazer o mesmo truque duas vezes. Pareceu fácil por eu ter feito rápido, mas não é fácil. Vocês vão perceber o problema dessa estrela agora, porque muito dificilmente eu vou conseguir fazer rápido como eu fiz agora. Novamente, é lógico. E então, enfim, vamos lá. Vamos chegar naquele mesmo lugar onde eu acostamos aquela estrela. É lógico que... Opa, já caí. É bem difícil, você vai penar muito. E eu vou cortar o vídeo até a hora que eu conseguir. Então, bora lá. Uh, consegui. Nossa, meu Deus, agora demorou. Meu irmão, demorei exatamente 36 minutos pra fazer a segunda vez. Pra você ver a inconsistência do negócio. Bom, aqui atrás você deu um triple jump. Não faço essa idiotice que eu fiz. Faço um triple jump na moralzinha aqui. Mais uma vez que eu errar, vou ficar muito puto de verdade, meu irmão. Então, porque realmente, mano, 36 minutos fazendo o mesmo truque é realmente pra acabar com o psicológico de uma pessoa. Sim, eu já perdi um psicológico pra gravar em um corte. Bom, aqui vocês vêm dois chutinhos e um mergulho. Peguem a estrela. Eu acabei as estrelas mais frustrantes desse jogo. Não, frustrantes desse jogo não, mas insuportáveis. Eu odeio essas estrelas, então... É isso aí. Vamos agora começar a fazer as outras missões. Bom, primeiramente a gente vai... É... Lá... É aqui dentro dessa caverna. Que aqui tem uma estrela. Você vai querer vir bem aqui. E usando o long jump. E dentro dessa caixa vai ter... Mais uma estrela. É a estrela de número 20. É... Até que eu dei sorte dessa vez, porque ali, geralmente, o Mario sempre cai na água. Então... Estamos contando com a sorte depois de 36 minutos me ferrando ali. Nossa, meu Deus. Bem, vamos lá. Climb the ruins. É, eu vou fazer um outro truque bem legalzinho aqui. É... Essa estrela, ela seria exclusiva se você pegasse o Metal Mario. Só que a gente vai ter que fazer um outro esqueminha aqui, já que nós não temos o Metal Cap. Perceba ali embaixo que tem um interruptor. Aquele interruptor você só pressiona com o Metal Mario, teoricamente. Mas... A gente não vai precisar pressionar droga nenhuma. Apenas suba nessa árvore. E... Pule aqui. E pule nessa plataforma. E pronto. Sem segredo você consegue pegar a estrela. É... Se você quer fazer legitimamente. Você vai ter que pegar o Metal Mario e ir lá por baixo na água. Apertar o botão pra fazer um caminho, né? Criar um caminho. Até chegar na plataforma. Bom, você não vai querer fazer isso. Bem, Climb the Ruins. Vamos pra Climb the Ruins agora. Nossa, mano. Eu tô acho que uma hora nessa fase. Cipá. Mas... Vamos lá. É... Primeiramente a gente vai... É... Suba... Essas... Essas ruínas aqui vocês... Nossa, deu um lag no meu jogo monstruoso agora, meu irmão. E eu pulei errado aqui. Desculpa. É... Vamos primeiramente vir pra cá. Eu pulei errado também, mas... Tudo bem. Isso é de menos. É só vocês virem aqui. E subirem as seis pilares. Eu... Acho que eu tô um pouquinho afetado psicologicamente aqui. Mas dá nada. Vamos lá. Terminamos mais uma missão. Aqui realmente é bem fácil. Fez aquelas duas estrelas insuportáveis. Você... Ganha a fase. Eu não tô conseguindo nem entrar no cano direito. Pra você ter ideia de como eu tô. Bem, vamos dar início a cem moedas mais as oito moedas daqui. Primeiramente você vai querer pegar a primeira red coin aqui embaixo dessa ponte. Segundamente você vai querer entrar naquela caverna, naquela estrela que nós pegamos anteriormente. Pra pegar aqui dentro da água a segunda red coin. Aqui é só vocês ficarem... É... Olha, caralho. Aqui é só vocês começarem a apertar a monte de vezes até uma hora que ele vai querer pular e... E você vai conseguir. Ou não. É... Talvez é porque eu esteja gravando, então ele não queira subir. Pronto, consegui. É... Depois dessa vergonha alheia que eu acabei de passar, a gente vai... Pegar essas oito moedas aqui. Feito isso, a gente... Vamos matar essa piranha plant. Pra pegar cinco moedas. Sem segredo, né? Use um pulo triplo mais wall jump bem aqui. Pra vocês chegarem aqui. Pra pegar ali daquela red coin. Pra você pegar essa moeda. Feito isso, vamos entrar... Vamos submergir nessa água. Pra pegar essa moeda aqui. Mais... Essa red coin. Agora a quarta da fase. Feito isso, nós vamos... Exatamente por aqui. E aqui é bem simples. É só vocês usarem esses tipos de pulo. Bem simples. Ai, posta. Nossa, me confundi lindo aqui nos movimentos. Mas danado. Vamos pegar mais uma red coin aqui. É... Agora, peguem esse bloco. Saltitante. Façam o seguinte. Peguem duas... Segurem ele pra frente. E no terceiro pulo... Segurem para trás. Pra você acertar a piranha plant. E já matar tudo de uma vez, né? Feito isso, arrumei a sua câmera. E apertem essa switch. Porque você vai precisar. Aqui o tempo é pouco. Então, dependendo... Se você acabar errando aqui, já era. Bom, vamos pegar aqui a sexta red coin. E... Aqui em cima... Temos cinco moedas. Inclusive, aquele bombe que libera o canhão. Então, caso você não consiga fazer aquele truque. É só você ir naquele bombe ali em cima. Vamos pegar a moeda mais essa red coin. E... Feito isso, nós vamos pegar as oito moedas que estão em volta dessa árvore. Ai, eu disse oito moedas. Bobão. É, eu vou matar esse chaga aí pra unir o útil ao agradável. Feito isso, peguem as cinco que estão ali. Mais essa... Mais a última red coin. E assim a gente consegue ter cem moedas. Mais as oito moedas. Foi um pouco rápido, porque... Essa é a cem moedas que eu mais estou acostumado a fazer no jogo. Porque eu treinava, pelo menos, bastante o N%. Então... Esse é o motivo, né? Mas nada demais. Sem muitas strats surpreendentes, pra falar a verdade. Vamos lá, vai. Sem mais delongas. Vamos... Nós temos tempo de sobra, eu acho, pra fazer a próxima fase. E a próxima fase está exatamente por esse lado. Aqui está a segunda fase, que nós fizemos no vídeo passado. E nessa porta, que você abre apenas com oito estrelas, nela estará o nosso próximo destino. E é isso aí. Vamos lá. Chuka Harbor. Essa fase... Eu vou tentar fazer já um stretch, um truque bem interessante. É... Eu... Eu quero muito que isso dê certo. Se der certo, esse vídeo vai ficar top. Se não der certo... Fodeu. Essa é a verdade. Porque eu não sei como é que eu vou me recuperar. Mas vamos lá. Pegue um... Ixi, já deu errado a primeira. Ah, tudo bem, vai. É... Nós temos mais chances posteriormente. É... Essa fase tem uma música bem familiar pra mim. De Donkey Kong Country 2. Que são as fases do gelo. Interessante, né? Porém... Vé. Eu não tô querendo mais saber disso. Bem, nosso destino vai ser aqui. Vamos usar uns wall jumps aqui. E aqui, pressione esse switch. E caiu novamente. Eu espero que eu não faça bosta. Como eu fiz agora. Tentar fazer aquela estrela. E aqui... Você vai querer... Droga! Mas que merda! Bom, é... Eu vou se bater de novo. Eu vou te bater de novo. Bom, meu irmão. É que... Mas que merda. Tá acontecendo... Acho que aquelas... Aquelas duas estrelas da Piranha Plant Pound me deixaram muito irritados. E vocês sabem que DMF dano rage é um pouco embaçado. Bom, você primeiramente aqui... É... Entrando aqui... É... Eu nem expliquei. Me desculpem. É... Bom, entre naquela área. Que você vai conseguir achar o bônus do Metal Mario. O que é interessante pra gente. No momento, né? E... Bom, o que você tem que fazer? Qual que é o objetivo daqui? É você chegar naquele tutor verde. Ah, é verde, aliás. Que é o switch do Metal Mario. Interessante, legal, bacana. E... Vamos agora... Pegar o Metal Mario pra... Poder pegar o resto das Red Pounds. Aqui é uma das estrelas secretas do castelo. E... Eu odeio... Esse controle de Playstation não tá me trolando no seguinte fato de que... Os meus botões L e R estão zoados, então... Ai, merda. É... Por causa disso... É... Apertar a câmera no modo Mario tá sendo um pouco mais complicado, mas... Sem desculpas farrapada. Pegamos aqui mais uma Red Coin. E agora... Venham por aqui, senão vocês vão bugar toda essa porcaria. E você não vai querer que isso aconteça. Pegamos a última Red Coin. E venham por aqui. E... Só alegria, meu amigo. Bom, desculpem não ter explicado nada. Eu fiquei levemente irritado. Provavelmente eu vou usar turbo em alguma parte desse vídeo. Que realmente minha paciência esgotou um pouco. Bom, ali vocês viram que é o botão do Metal Mario verde. O que é interessante pra gente no momento. Porque lá tem uma estrela secreta do castelo. Então você vai querer pegá-lo. Bom, vamos tentar fazer esse truque top de novo. Coisa que eu acho que eu não vou conseguir. Mas vamos lá. Primeiramente, peguem um casco. E... Pulem aqui. Você vai se submergir na água com o casco. O que já é ruim. O que já é bugado. Fiquem nadando que nem loucos aqui. E... Deu... O truque deu da pior forma possível. Como eu já imaginei. Então eu vou usar um turbo aqui. Aliás, primeiramente eu vou ensinar pra vocês como é que passa aqui. Você vai querer... Virar com muito cuidado aqui. Porque... O Mario, ele tem uma virada super inconsistente. Então... Provavelmente você pode ter um pouco de trabalho pra passar isso aqui. E às vezes pode acabar caindo na água. Mas não é difícil. Coisa que eu vou conseguir passar. Eu acho... Não acho viável usar turbo aqui. Porque... O truque já aconteceu da pior forma possível. Eu não vou conseguir ensinar pra vocês ele. Porque eu não consegui fazer. O que é uma pena. Vamos continuar essa fase. Aquela estrada me deixou zoada. Vamos lá. É... Vamos submergir aqui. Na água. É... Percebam que... Ali embaixo tem um bloco. E o que a gente vai fazer? Vamos ficar exatamente nesse canto. E vamos usar um soco. E pronto. Agora é só vocês virarem aqui. E só alegria, meu irmão. Olha aqui a fragorosa estrela nos esperando. Pelo menos esse eu consegui fazer de primeira. Bom... É... Eu não tô sendo tão zoado na água, né? Mas aquele truque... É muito top aquele truque do casco. Mas... Só o fato da gente ter entrado ali já é um avanço. Enfim... É... Agora nós vamos... Subir nessa árvore aqui. E... Vamos usar o wall jumps para subir. Mesmo esquema aqui. Aqui você usa um chutinho um pouco afastado do quadro. Porque você... Senão o Mario acaba se rebatendo e indo para trás. Isso você não vai querer o que fazer. Senão ele vai para trás. Bom, sem segredo, essa estrela também. Não tem muito de complicado aqui. Não tem muito... O que falar aqui, né? No caso. E agora... Eu não tô conseguindo explicar as coisas muito bem. Mas... Espero que quase vocês tenham alguma dúvida do que fazer. Me dão um salve que eu respondo para vocês aí nos comentários. Bom, aqui é aquele esquema de wall jumps. Que nós fizemos em algumas estrelas atrás aí. Juro que é a última vez. Que nós vamos fazer. Feito isso, vocês subam nesse pilar. Que quase... Quase eu fui para a água direto, né? Depois dessa nubice. E tá dando muito lag no meu jogo agora. Está rodando 20 fps. Meu Deus. Que horror, meu irmãozinho. Pronto. Nossa, voltou a rodar 30 aqui. Começou a rodar em 20 ali e ficou horrível. Bom. Deixei a câmera nesse ângulo exatamente. E subiu todo esse pilar para conseguirem pegar essa estrela. Realmente foi um vacilo da minha parte ter errado em alguns truques. Mas fazer o quê? São coisas que acontecem, né? E vamos lá. Eu tô bem ferrujado, embora eu tenha treinado um pouco. Acho por isso que eu tô bem puto da vida. Mas acontece. Vamos pegar agora 100 moedas aí. Só para desbaratir. Bem, pegue aquela primeira red coin. E desçam. Aqui na água, primeiramente nós vamos pegar essas moedas que formam uma seta. Que são 8. E perto daquela âncora, se você percebeu ali, tem uma red coin, que é a segunda. Peguem ela. Você vai precisar. Porque além do mais, você precisa das 8 red coins da fase. Agora peguem esse ciclo aqui com 8 moedas. Esse círculo, né? Com 8 moedas. Você vai precisar delas também. Eu tô preso em algum lugar em visitação. Eita, nós. Que bug estranho. Bom, agora a gente vai para esse lado para... Pegar a red coin que está dentro desse bicho. Que porcaria. Eu nem gostei. Mas tudo bem. Vamos pegar a red coin aqui dentro. E vamos pegar essas 8 moedas também. Que vai servir. Como toda boa moeda. Agora a gente vai em direção a essa plataforma de madeira. Porque ali você já está vendo. Tem mais uma red coin. É a nossa quarta. Feito isso, você vai pular para essa plataforma. E você vai destruir esse inimigo. Porque ele é irritante. E ele dropa 5 moedas. Então, vai fazer bem. E uma das moedas caiu, infelizmente. Mas, fazer o que? Agora, peguem essas 5 moedas. De preferência, tome cuidado com esse Shy Guy. Ele vai te encher o saco. E aqui, façam o seguinte. Pulem naquele bloco azul. A merda já deu ruim. Então, vamos só pegar essas 3 aqui. Já era. Eu deixei uma moeda para trás. Fazer o que? É uma porcaria quando isso acontece. Mas, a gente não pode reclamar, né? Vamos lá. Eita, nice. Vamos pegar esse inimigo e vamos jogá-lo aqui. Para pegar mais umas moedas. Ai, cai não, filho. Beleza. Acho que já está ótimo aqui. É, beleza. Acho que aqui já é ótimo aqui. Beleza. Façam isso para vocês pegarem a sexta red coin. Sem precisar subir o pilar. E aqui atrás vocês vão encontrar... Mais 10 moedas, né? Percebam que... Ali tem mais... Ah, está muito longe. Espera aí. Ali tem moedas. Na verdade, era para ter moedas ali. Eu não sei porque não apareceu. Ah, agora decidiu aparecer. Usem um pulo triplo e usem chutinhos para conseguir subir aquela rampinha. Feito isso, peguem a sétima red coin. Essas 8 moedas que você vai precisar. E agora a gente vai pegar aí. Vamos pegar 3 moedas, vai. 3 moedas para ficar bem perfeitinho. Tomem... Virem bem a câmera para vocês verem. Percebam que aqui tem uma red coin. E vamos deslizar aqui. Feito isso, nós pegamos as 8 red coins. E fomos jogados para a água. Agora a gente vai nadar por aqui. Vamos nadar aqui. E... Ali está a nossa estrela. E nessa interrogação, nós temos 3 moedas. E pronto. 100 moedas. Essas 100 moedas também é super simples. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. É bem tranquilo pegar. E... Vamos lá. Pegamos a estrela de 100 moedas. E agora a estrela de 8 moedas. Dessa fase. Maravilha. Feito isso, nós apagamos praticamente tudo. Só que vai faltar mais uma missão. O que acontece? Essa missão está em uma grade presa naquele lugar. Se você explorar bem lá, você vai ver que tem uma estrela guardada. Dentro de uma grade que não tem como abrir. O que você vai fazer? Se você reparar, em cima do quadro tem uma entrada preta. Você vai querer entrar nessa entrada preta. Para conseguir entrar aqui dentro dessa grade. E ter estrela na sua frente. É meio ridículo, né? Mas a ideia foi muito boa. Porque às vezes o cara fica quebrando a cabeça. Sendo que a entrada está lá em cima. Bom. De qualquer forma, terminamos Chukar Arbor. Piranha Plant Pound. Eu acho que o vídeo não foi tão longo. Eu acho que eu não demorei tanto para fazer essas duas missões. Porém, eu nubei bastante. Mas danada. São coisas que acontecem. Eu não consigo ser tão explicativo. Porque como tem muito stretch. Como tem muito truque. E essa fase. Eu tenho que me concentrar um pouco mais. Então isso complica um pouquinho na jogatina. Bom. Próximo vídeo. Nós vamos fazer essa fase. Que essa fase, meu amigo. Se preparem que o negócio vai ficar louco. Bem. Agradeço a todos que acompanharam esse vídeo. Se você gostou, dá aquele like para fortalecer o Tio do MF. Qualquer coisa aí. Qualquer dica. Qualquer pergunta sobre o jogo. O stretch. Comenta aí. Que o Tio responde. E no próximo vídeo. Vamos fazer mais fases interessantes. Ou não. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. E falou galera. Um abraço. Até mais.